Vamos falar a respeito de um serviço que o terezinense tem esperado já há algum tempo, que é um serviço de transporte, que é uma alternativa ao táxi, uma alternativa ao ônibus, uma alternativa ao mototáxi. É o Uber que deve estar chegando em Terezinha. Já houve reuniões aqui, inclusive, com representantes, pessoas interessadas em prestar o serviço para tentar garantir essa alternativa. Mas será que isso é possível? Uma lei aprovada na Câmara dos Vereadores trataria do Uber como uma espécie de transporte passivo de multa, por não ser regularizado na nossa legislação terezinense. Será que isso pode impedir o funcionamento do Uber em Terezinha? Quem fala com a gente a respeito desse assunto é Gorete Santos, que mais uma vez está ao vivo no Jornal do Piauí e fala para nós, será que nós vamos poder contar com mais um serviço de transporte? Gorete Santos. Já essa é uma polêmica. Assim como aconteceu em outras cidades aqui do Brasil, mais conhecimento lá em São Paulo, precisamente, já que o Uber, ele é um aplicativo norte-americano, mas que hoje, em atuação em muitos países, inclusive aqui no Brasil também, como lá em São Paulo houve polêmica, agora a polêmica chega aqui à Terezinha. Essa reunião foi realizada na semana passada, mas aí existe uma lei municipal que foi sancionada agora no mês de setembro que regulamenta o transporte de passageiros, ou seja, coíbe todo o transporte que não tem uma autorização da prefeitura para circular, para fazer esse transporte de passageiros. Então, está toda essa polêmica em relação à possibilidade do Uber de via atuar aqui em Terezinha. O AB está questionando isso e a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o presidente da Ordem aqui no Estado do Piauí, o Chico Lucas, que pode trazer para a gente, presidente, essas informações e tentar entender se de fato essa lei pode vir a proibir, se isso é inconstitucional. Eu queria que o senhor pudesse nos esclarecer a respeito disso, o que a Ordem pretende fazer também. Conversando agora com o presidente Chico Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Na verdade, existe uma lei a 4.942 que regulamenta o serviço de transporte de passageiros. Essa lei, ela restringe apenas aqueles que são, que têm um alvará, no caso os táxis. No entanto, nós temos não só o Uber, diversos aplicativos que trabalham com o conceito de economia solidária, em que as pessoas podem prestar serviço para outra. Na verdade, o Uber é um serviço em que uma pessoa tem o seu carro, ele pode prestar um outro serviço. Então, é uma relação civil que se estabelece. Nem a pessoa é obrigada a contratar, ninguém é obrigado a contratar um motorista, mas nem o motorista também é obrigado a prestar o serviço. Como ele trabalha no conceito de economia solidária, como outros aplicativos, eles não precisariam, em tese, desse alvará. Então, a lei, ao proibir, ao restringir, ela estaria violando princípios constitucionais, como o da livre iniciativa, o da livre concorrência. E, ao nosso ver, isso seria um motivo para o ajuizamento de uma ação de constitucionalidade, para que a gente afastasse e houvesse a possibilidade de ter uma regulamentação interesina. Repito, a gente sempre faz questão de frisar que a gente quer que esse serviço seja feito pagando tributos, pagando impostos, para que não haja uma concorrência desleal. O que nós não aceitamos é que a gente proíba uma coisa que existe no mundo inteiro. Ou seja, nós temos aplicativos das mais diversas naturezas, como, por exemplo, a questão do compartilhamento de residências, locação de casas, locação de veículos, locação de objetos. Ou seja, a partir do momento que a gente proíbe, a gente está indo na contramão da evolução tecnológica e Teresina vai ficar de fora de uma coisa que existe no mundo todo. Então, a gente precisa se modernizar e é por isso que a Ordem vem fazendo isso através da Comissão de Direito Eletrônico, estudando e pretende ajuizar essa ação para que serviços como o Uber e outros que queiram se instalar concorram para que a gente tenha um serviço de qualidade, prestando serviço à comunidade teresinense. Jorge, tem uma pergunta. Pois não, Jorge? A minha pergunta diz respeito ao preço que é praticado por esse serviço, que costuma ser bem abaixo do valor de mercado, que está incomodando muito os demais setores. Isso pode ser passivo de discussão? O preço praticado, bem abaixo do de mercado, não pode ser alvo de um debate, uma discussão em relação a esse assunto? Olha, Joelso, é um serviço que é regulamentado pelas leis de mercado, a lei da livre iniciativa. Nós fizemos questão de frisar, não pode haver uma concorrência desleal. São Paulo regulamentou e todos os aplicativos, são vários, não é só o Uber, eles podem comprar quilometragens. Então, o aplicativo compra não sei quantos mil quilômetros e aí ele distribui entre os motoristas. Isso coloca os motoristas do Uber em condição de igualdade com os taxistas. Agora, o preço ofertado para o consumidor, isso a gente não vai entrar nessa seara, não é nossa, mas o interessante é que, num momento de crise como esse, se a gente conseguir ter um serviço de qualidade a um preço mais acessível, melhor para a população e a gente vai aplaudir essa iniciativa. O que a gente quer, mais uma vez, que a livre iniciativa, a livre concorrência, que são princípios constitucionais, possam ser, de fato, exercidos na nossa capital. Mas o problema estaria na própria lei ou na interpretação dessa lei, presidente? Na própria lei. A lei é o nosso bem constitucional porque ela exige o alvará. Então, se ela exige o alvará, ela estaria proibindo outras formas de prestação desse serviço que, repito, não é uma regulamentação de transporte coletivo, porque o táxi é uma forma de transporte. Ela regulamenta uma relação que se estabelece de prestação de serviço. Ou seja, ninguém, como eu disse mais uma vez, aquele motorista que está prestando serviço, a pessoa, o aplicativo só faz aproximar o fornecedor do consumidor. Então, a gente não pode, repito, violar a Constituição para proteger nenhum tipo de categoria. Respeito muito os taxistas, acho que prestam serviço de qualidade, mas nós não podemos limitar, ao nosso ver, isso estaria na contramão do desenvolvimento tecnológico mundial. Quero agradecer, então, ao presidente da OAB, Chico Lucas, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Deve haver muita polêmica ainda, viu, Joel, isso até a implantação desse sistema. Você está falando polêmica porque você é uma mulher, uma repórter polida, Gorete Santos, porque o que vem aí é confusão que está vindo aí. Muito obrigado, Gorete, pelas informações.